O programa a seguir é livre para todos os públicos. Boa noite, caro telespectador, cara telespectadora, 11 de junho, mais uma vez pensando, entrando na casa de vocês, agradecendo pelo carinho, pela audiência e sempre procurando trazer assuntos que sejam do interesse da nossa região. Hoje é até um assunto de interesse da região e também do interesse em especial da TV Zoom mesmo. Vamos falar a respeito da TV Zoom. Como eu acredito que seja do conhecimento, pelo menos da maioria, recentemente a TV Zoom passou a ser comandada pela Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Nova Friburgo, a Cianf, como é mais conhecida, entidade centenária, pois foi fundada lá em 1917, ao longo desse tempo nós sabemos que ela vem prestando relevante serviço na nossa região, fazendo parte daquilo que eu chamo de a Nova Friburgo que dá certo. Friburgo, graças a Deus, tem muitas novas Friburgo que dão certo aqui, né? Vocês estão cansados de ver bons exemplos aqui no Pensando, né? Claro, como em qualquer mudança de controle envolvendo empresa, os novos proprietários sempre dão novas diretrizes, mesmo que mantendo aquilo que consideram que está no rumo pretendido por eles, né? No caso da TV Zoom, os seus novos controladores farão o maior investimento na área jornalística. E para tal, a Cianf foi no mercado buscar um jovem jornalista, mas com uma longa experiência, inclusive em três redes abertas no país. Estou falando de Fernando Moraes. É com ele que conversaremos essa noite. Vamos saber o que já está sendo feito e o que poderíamos ter a mais no jornalismo da TV Zoom, tá certo? Enfim, esse é o tema do Pensando desta noite, os novos tempos no jornalismo da TV Zoom. Mas antes eu quero ter uma conversa rápida com vocês. Vocês sabem, essas conversas são sempre coisas que me incomodam, né? Tem um fato que vem me intrigando muito nos últimos tempos, digamos nos últimos dois, três meses. O repentino amor que alguns nomes da nossa Casa Legislativa resolveram sentir pela Nova Faol. Nomes que há até pouco tempo batiam na Nova Faol agora questionam a vontade da Prefeitura em assinar o contrato emergencial com outra empresa. Coincidência ou não, no momento em que vazou um áudio, onde uma voz que se dizia diretor da Nova Faol afirmou que tentaria tirar o prefeito da situação que estava, cuja leitura só poderia ser retirada do exercício do cargo, né? Cargo esse que o Johnny Maico foi legitimamente eleito e buscar alguém para fazer um acordo. Praticamente na mesma época houve um pedido de impeachment contra o prefeito Johnny Maico que com pouco mais de três meses, sem nenhuma justificativa ilegal, tinha gente já pedindo um impeachment. E pior, nós tivemos um número de vereadores que votaram a favor, tá? Sinceramente, me perdoem os caros, nobres vereadores e vereadoras que estão... Olha, como dizia meu saudoso e velho avô, tem caroço debaixo desse angô, não está cheirando nada bem para vocês, tá? A gente é bom reforçar que se a prefeitura for buscar uma alternativa, que se chama Itapemirim, foi porque a Nova Faol resolveu sair de Friburgo. Ou vocês esqueceram, vocês que estão aí de amor, nesse amor com a Nova Faol, que foi ela que pediu para sair da cidade. Foi ela que pediu para ir embora, tá? Então, o que querem esses repentinos apaixonados pela Nova Faol? Deixar a população sem transporte público ou cair nos braços do novo amor deles? Fez muito bem o prefeito Johnny Maico em buscar uma alternativa, cabendo a quem realmente é uma Nova Faol e não a não ter essas repentinas quedas amorosas e torcer para que a Itapemirim entre e dê certo, porque do contrário, da errada que impede, somos todos nós. Agora, que o estranho que alguns nomes na nossa casa legislativa, de repente, estão caindo nos braços da Nova Faol? Aham, olha minha gente, quem tem 40 anos de experiência política sabe o nome disso, hein? Fica o recado, né? Estamos de olho. Bem, deixado o recado, vamos ao tema da noite, né? Os novos temas no jornalismo da TV Zoom. E quem está comigo, como eu disse, é o Fernando Moraes, jornalista, que já está apresentando o jornal junto com a Alice. Fernando, obrigado por você estar presente. É um privilégio para mim, uma boa noite. Odesto, eu que agradeço. Prazerzaço estar aqui. Desde que eu cheguei em Nova Friburgo, já me apaixonei pela TV Zoom. E, obviamente, você é um carro-chefe aqui dessa emissora. Estou envaidecido. Muito obrigado pelo convite. Ah, eu que agradeço, Karim. Eu sei que você vai sair daqui e vai trabalhar, né? Ainda tem um jornal para fazer. Tem um jornal daqui a pouquinho. Então, tá. Antes de nós falarmos sobre o jornalismo, as motivações que fizeram você chegar à TV Zoom, você é uma pessoa já bem conhecida na cidade, afinal de contas, você já está aqui há pelo menos seis ou sete anos. Durante vários anos você trabalhou na principal emissora da região, que é a InterTV. Ou seja, você já é uma figura conhecida. Mas nós conhecemos o apresentador, o âncora, o jornalista, Fernando de Moraes. Mas quem é o cidadão Fernando de Moraes? Quem é Fernando de Moraes? Claro, sem entrar no lado profissional, nós vamos conversar daqui a pouquinho. Mas quem é? De onde você veio? Como é que é a sua vida? Aquilo que você puder falar, tem coisas que a gente não pode, né? Mas engraçado de tudo, quem me conhece, assim, pessoalmente, inclusive aqui na TV, os repórteres e tal, né? Eles falaram assim, Fernando, eu não tinha ideia que você era isso que você é, essa pessoa que você é. Porque eu sou extremamente informal, brincalhão o tempo todo. Às vezes eu tenho até que buscar um pouquinho do centro, porque eu brinco com tudo. Eu acho que a nossa vida já é tão pesada. Nós trabalhamos com notícias, com informação. A gente já tem uma rotina tão cansativa. E eu, desde sempre, eu fiz 39 anos ontem, né? A gente está gravando aqui. É, eu ia falar isso com você, porque eu sei que você fez aniversário ontem, né? Exatamente. Então, 39 anos, eu brinco, gente, mas com uma cabeça de menino. Porque eu sou muito leve, eu sou muito bem-humorado o tempo todo, entendeu? E quem está do meu lado, às vezes, e não quer tanta brincadeira, até me olha assim, porque realmente eu tento ser muito tranquilo, muito leve o tempo todo. E sou carioca. Você é na Rio de Carioca da Gema? Carioca da Gema e da Clara. Onde você nasceu? Nasci na Promatre, ali perto da Polícia Federal, ali no centro do Rio. Eu sei onde é. Sabe onde é? Mas você morava onde lá? Eu morava, quando eu nasci, meus pais moravam em Copacabana, logo depois foram para Laranjeiras. Eu falo isso porque eu trabalhei, eu morei 12 anos no Rio, né? Eu adoro o Rio de Janeiro, apesar do Rio de Janeiro hoje não ser o Rio de Janeiro que eu morei lá nos anos 70, início dos anos 80, né? Mas é uma cidade muito bacana. Exatamente. Minha mãe entrou em trabalho de parto, meus pais são médicos, né? Minha mãe entrou em trabalho de parto, e aí o médico que ela queria fazer... E a Promatre, eu não sei se é como é, mas pelo menos eu sei que... É famosa, né? Grande, uma maternidade pública. Eu acho que hoje está fechada, se não me engano. É, eu não sei como é que está hoje, mas eu sei que ela tinha um nome e tanto. E a obstetra, que era amigo lá da minha mãe e do meu pai médico, estava de plantão na Promatre. Fomos para lá. Aí o Fernando nasceu lá no dia 8 de junho. E filho de dois médicos, tenho o maior carinho, o maior paixão do mundo por essa profissão. Até o pessoal brinca, né? Que eu sou o caçula de uma geração de médicos. Que é meu pai médico, minha mãe médica. Minhas tias médicas, pediatra, sanitarista. Minha mãe clínica geral, meu pai cirurgião. E eu e meus primos todos fomos ou para jornalismo ou para engenharia. Ninguém fez medicina. O que... É engraçado, né? Estranho isso, né? Meu pai até brinca. Fala, rapaz, se você tivesse feito medicina, você estava muito legal hoje. Estava muito bem. Não que eu não esteja, mas é que medicina... Eu vou falar para você, Modesto. Eu acho um charme. Olha, professores e médicos, acho que eles estão, assim, acima de nós, pobres mortais. São profissões lindas, né? São profissões essenciais. Essenciais. Todas são essenciais, né? Qualquer profissão é essencial. Mas essas lidam com o saber e com a vida. Exatamente, exatamente. E com isso aí, são fundamentais nesse aspecto, né? Eu também tenho aquela inveja gostosa, né? Eu tenho muitos amigos médicos, né? Eu acho que é uma profissão linda. Mas você tem irmãos? Tenho. Meu irmão está morando em Doha. Doha, lá no Catar. Doha, lá no Catar. Meu irmão fez a Copa do Mundo. Ele faz gestão de venda de ingressos de Copa do Mundo. Então, ele fez a Copa do Brasil, foi para Moscou, fez a Copa da Rússia. Agora está em Doha, no Catar, organizando lá a Copa do Mundo. Então, meu irmão é do casamento do meu pai com a minha mãe, mais velho que eu. E depois o meu pai se casou novamente. Teve mais duas... Tem mais duas irmãs, a Mariana e a Mônica. Ambas advogadas. Ninguém foi para a medicina também. Ninguém foi para a medicina. E a mãe delas é dentista e ninguém foi para a área de saúde. Ninguém foi para a área de saúde. E você morou na Laranjeira? Morei na Rua das Laranjeiras. Estudei ali no Colégio São Vicente, ali no Cosme Velho. São Vicente, no Cosme Velho. Isso. Colégio tradicionalíssimo. Tradicionalíssimo, liberal, tem uma fama de ser um colégio mente aberta e tal. Religioso, católico, de padre. É de uma ordem religiosa. Isso. Mas é um colégio dos mais tradicionais. Dos mais tradicionais. E aí do São Vicente, aí eu confesso para vocês que foi a minha fase, gente. Minha fase péssima, porque eu realmente não fui bom aluno na escola. Eu não tenho nenhuma vergonha de falar isso. Eu gostava de jogar tênis, jogar futebol. Comecei a gostar mais de esporte. E aí, acredite, eu comecei a levar umas pernadas na escola. Entendeu? Aí eu repeti o ano, repeti o primeiro ano do ensino médio. E aí, mas eu repeti muito. Eu repeti, tipo assim, em abril eu já estava reprovado. Eu estava mal no primeiro ano do ensino médio no São Vicente. Aí minha mãe e meus pais separados, desde que eu tinha quatro anos de idade. E me lembro muito bem disso. Meus pais se reuniram no meu apartamento lá em Laranjeiras. E aí falaram, e aí, o que você quer da sua vida? Seu pai é cirurgião geral, tem isso, isso e isso na vida. Sua mãe é uma clínica geral, homeopata, já construiu isso, isso e isso. E você? Aí eu afinei no sofá, né? E aí? Choque de realidade. Choque de realidade. Sem briga, sem pancadaria. Choque de realidade. Apenas mandaram a real. Aí eu falei, me dá um dia. Aí eu pesquisei um colégio que tinha um sistema de créditos, que é o do Júlio Lopes, o Centro Educacional da Lagoa do Júlio Lopes, que foi secretário de transporte, deputado e tal. Sei, sei, sei. Deputado. Deputado, exatamente. Aí eu vi que o colégio, o CEL, Centro Educacional da Lagoa, que é da família do Júlio, tinha um sistema de créditos muito legal e que preparava bem para o vestibular. No dia seguinte, reuni os dois de novo. Falei, ó, quero ir para esse colégio, vou conseguir recuperar o tempo perdido e tal. E pronto, eu entrei na faculdade com 18 anos. E por que jornalismo? O que deu na tua cabeça? Então, eu amo viajar, né? Então eu cheguei a pensar em ser piloto de avião, só que a minha mãe cortou meu barato e falou, você é daltônico, você não vai enxergar as cores. Nem sei se isso é um impeditivo para ser piloto de avião, né? É, sim. É, né? É porque esse era o meu sonho de consumo. Era? Quando eu tinha... Eu, antes de fazer engenharia, meu pai queria que eu fizesse carreira militar. Aham. Tanto é que foi um custo de não convencê-lo... Eu, eu, eu... Eram outros tempos, né? Aham. Eu procurei saber como é que você entraria a fazer a escola de cadete, né? Aham. Aí eu soube que quem era míope, né? Não podia. Olha aí. Hoje tem cirurgia, mano, que naquela época não tinha. E quem tem problema na visão, não passava. Não passava. Cortaram o meu barato. Olha só. Aí eu fiquei entre a opção de fazer a agulha negra, que meu pai queria, e fazer vestibular para a engenharia. Aí você foi na sua vocação? Eu fui para aquilo que eu queria, fiz engenharia. Eu fiz engenharia na UEC, antigo Universidade do Estado da Guanabara. Ótimo. Ótimo. Mas aí o jornalismo pintou e você... É, o jornalismo, como eu sou comunicativo, sempre fui, gosto de falar, gosto de interagir, tenho extrema facilidade para fazer amizade. Então, se eu estou em um grupo de pessoas, eu rapidamente falo com todo mundo, interajo com todo mundo, eu não sou aquele cara canhadinho que fica tímido e tal. Falo para a plateia aqui mesmo em Friburgo, fiz vários eventos, FEVEST, enfim, Teatro Municipal Lotado, eu apresentando eventos. Eu não tenho problema com o público. E aí eu falei assim, poxa, acho que o jornalismo pode ser um caminho. E aí, assim que entrei na universidade, já comecei a ir para o núcleo prático da universidade. Comecei a fazer muita coisa de televisão e tal. Também gosto muito da área de comunicação empresarial, administração, adoro isso. Mas impressionante como que televisão sempre aconteceu na minha vida, de maneira natural. É. Sabe? Tem duas coisas que eu quero te falar. Primeiro, você falou sobre se brincar não no ambiente de trabalho. Antes de você começar aqui, eu estava lá dentro conversando, eu estava dizendo que o ambiente de trabalho não tem que ser cisudo. Exatamente. Você só tem que equilibrar para não ultrapassar o... O desrespeito, o assédio. Mas que o ambiente de trabalho saudável, produtivo, ele tem que ser alegre. Exatamente. Você tem que levar na brincadeira. Afinal, quando você fica num lugar, a maior parte do dia, às vezes, mais tempo no trabalho do que em casa, você vai ficar lá de cara feia o dia todo. Exatamente. Isso é desperdício, né? Eu tenho a sorte e tenho provas disso, né? De todas as equipes que eu liderei sentem falta dessa rotina, porque a liderança, a boa liderança, ela é conquistada, ela não é imposta. Não, não. Existe a diferença entre líder e lidar e você liderar e mandar. Exatamente. Isso é uma coisa diferente. E outra coisa que eu ia falar para você, e é que eu sei que você fez aniversário ontem, porque está lá no Facebook. Eu ia te dar os parabéns. Obrigado, meu irmão. Eu ia te dar os parabéns ao vivo, então estou aproveitando para iluminar, que Deus ilumine seus caminhos. Obrigado, meu irmão. E como eu... Que a paz e a harmonia concordem sempre contigo, tá? Obrigado. Agora vamos falar dessa sua carreira profissional. Você já teve uma importante passagem por grande emissora, né? Sim, sim, sim. Vamos contar um pouquinho sobre essa sua carreira profissional. Eu ainda na faculdade tive... Meu pai, por exemplo, tem um amigo lá, o Sérgio Granja, que tem uma produtora lá no Rio, então fazia umas produções independentes na Band, na CNT, eu já fazia algumas coisas para os programas locais, né? Tipo, aluguel de horário, né? Você vai, faz as reportagens e tal. Só que a minha primeira grande participação foi no programa da Sônia Abrão, né? Já estreei em Rede Nacional. E que está até hoje no ar, né? Na Rede TV, o programa Tarde é Sua. Mas na época não era na Rede TV, não, né? Era. Ela estava começando o relacionamento dela com a Rede TV. Ela tinha saído do SBT, eu acho, e já na Rede TV. Então você começou na Rede TV. Comecei na Rede TV. E foi interessantíssimo, porque eu era jovem, né? Isso já tem, o quê? Dez, onze anos, por aí. Doze anos, talvez. E Sônia Abrão, naquela época, era só fofoca, né? Agora virou fofoca de novo. Ela era fofoca, depois ela virou... Foi para o jornalismo, foi para o jornalismo, foi para o mais sério, o jornalismo... No caso da morte da Elisa Samud, do goleiro Bruno, ela migrou para um factual, para o jornalismo policial. E agora ela está de novo na fofoca, que de vez em quando eu dou uma acompanhada, que eu gosto muito dela, da equipe toda que está até hoje com ela. São amigos até hoje. Ela me parece uma pessoa bem simpática, né? A Sônia, a Sônia é o seguinte, a Sônia, eu lembro de uma história que eu tinha, eu tinha uma namorada que foi comigo a São Paulo, a Sônia Abrão é em São Paulo, né? E eu ficava sozinho no Rio com a minha equipe. E aí essa minha namorada, a gente foi fazer alguma coisa em São Paulo e eu tinha aqui a Rede TV e aí ela falou, não, não quero conhecer a Sônia, não quero, tenho antipatia por ela e tal. Eu não acho não, acho uma pessoa bem tratada. Eu não vejo muito não, mas as vezes que eu ouvi eu achei uma pessoa bem... Não, ela é ótima. E aí, no dia que nós fomos, ela conheceu a Sônia e a Sônia é assim, ó, de calçadinhos, camiseta, ela é super simples. Ficaram as duas de papo lá, melhores amigas. Aí eu falei, você está vendo como é que ela é ótima a pessoa? Ela é super do bem, super do bem. Ela é uma pessoa do bem, sim. Super do bem. Então eu comecei na Sônia Abrão fazendo fofoca, você imagina? Correndo atrás dos famosos, tendo que assistir novela que eu nunca tinha assistido na minha vida para entender o que era a rotina do entretenimento. Eu não tinha ideia, Modesto, que, salvo o período de pandemia, óbvio que isso não deve estar acontecendo, mas existe pauta do mundo dos famosos de segunda a segunda. É lançamento do livro, é lançamento da peça, os famosos vão para uma loja que são pagos para poder fazer a propaganda da loja. Então todo dia tem alguma coisa de famosos, é impressionante. E eu tive que entrar nesse universo que era muito estranho para mim, né? Mas depois até gostei, fiquei amigo de alguns famosos, tenho até hoje relacionamento com alguns, que são pessoas bacanas e gosto muito, sem dúvida. E depois que você saiu lá da Sônia, você foi para onde? Depois da Sônia, durante o programa da Sônia, eu tive uma passagem na Band, durante... Com ela também? Não, aí foi com o programa Video News, da Nádia Haddad e tal. Eu fiz algumas matérias que entraram também no programa do Otavinho e Mesquita, no... A Noite é uma Criança, se não me engano, que era o nome do programa na época. Mas o programa era o Video News, onde eu fazia as coberturas para a Sônia Abrão e produzia um segundo material e aí eu não aparecia, eu gerava conteúdo como produtora para eles. Você era produtor, né? Exatamente, exatamente. Mas gerava conteúdo, mandava texto, gravava off às vezes e mandava para eles. É uma emissora muito boa de trabalhar também a Band. Fiz alguma coisa para a Cidinha Livre também, para a Cidinha Campos, aquele programa que ela tinha na Band Rio, mas a minha experiência foi Rede Nacional com o Video News. Mas você também esteve lá para o Nordeste, né? Tive, rapaz. Eu... Aquelas coisas que... Não sei, é estrela, né? Tem que brilhar naquele momento. Eu fazia a Sônia Abrão e aí em janeiro era o período de férias da Sônia. Ela sempre, meados de 17, 16, 18 de dezembro, ela sai de férias, todo mundo. Aí deixa três semanas praticamente de programa gravado. Então, eles brincavam até que era a tarde a sua com o Fernando Moraes, não mais com o Sônia Abrão. Porque como o Rio de Janeiro é uma cidade que tem praia, tem muita coisa acontecendo, então eu gravava várias matérias de gaveta para as férias. Então, as férias eram comigo e Sônia Abrão, basicamente. Aí eu estava em Aracaju, essa mesma menina que eu namorava, que foi a São Paulo comigo, ela morava no mesmo bairro da Record, em Aracaju. E aí ela estava trabalhando, estudando e tal, eu falei, pô, eu vou conhecer a Record. Aí Eduardo Duvali me recebe lá. Eduardo Duvali até hoje é diretor de jornalismo da TV Atalaya, que é afiliado da Record. E ele falou, você trabalha onde? Eu falei, na Sônia Abrão. Rapaz, estava na hora do programa. Aí ele botou na rede TV, eu estava no ar. Aí ele falou, pô, rapaz, legal, você é bom. Você quer vir trabalhar aqui? Vai ter uma vaga no meio do ano. Porque eu tenho um repórter aqui que vai sair candidato a político e a gente não vai mais tolerar, que ele já foi uma vez e perdeu. E a gente não vai tolerar que ele vá de novo. Se ele for, você vem? Eu falei, vou. E aí eu fui, com a cara e com a coragem. Deixei o Rio de Janeiro, nunca mais voltei. Depois eu já vim para cá. E tive essa experiência que foi maravilhosa. Quanto tempo você ficou por lá? Em Aracaju, quase dois anos. Quase dois anos. Um ano e sete meses. Mas foi muito bom. Muito bom. Jornalisticamente falando, foi o que me projetou com o ímpeto dos repórteres, dos jornalistas, da notícia, foi aquilo ali. E outra cultura, um pouco diferente da que você é acostumado aqui. É, eu achei o Nordeste atrasado. No que se refere, eu estava acostumado com o Rio de Janeiro. Então as coisas no Rio de Janeiro são mais aceleradas. Claro, claro. Então isso eu estranhei um pouco. No começo eu fiquei meio tipo, caramba, será que eu vou aguentar isso aqui? Mas é delicioso. É delicioso. Valeu muito a experiência. E InterTV? Como é que InterTV entrou na tua vida? Eu saio de Aracaju, né? Na verdade eu ainda estava em Aracaju, mas... Normalmente você deveria vir para Rio ou para São Paulo. Exatamente. Mas bateu aquele negócio tipo, não quero mais o Nordeste. Enjoou. O Nordeste agora é para passar 10 dias de férias sem pensar em nada. Que por sinal, lá tem praia, é maravilhoso. Que maravilhoso. Eu fiz um passeio em Aracaju que eu recomendo a todos, que é ir para Canidé de São Francisco, nos cânions do Xinguó, que você vai indo pelo Rio São Francisco e aí tem aquelas pedras dentro dos cânions que vão se formando. Aquela coisa mais linda, que inclusive no trecho de Alagoas foi onde até morreu aquele ator, o Domingos Montanheiro. Foi, foi, foi. Mas o passeio turístico dos cânions em Canidé de São Francisco é um passeio lindo demais. E aí quando saturou Aracaju, eu tomando um banho, eu lembro muito bem disso, tomando um banho, conversei com papai do céu, falei, poxa, me tira daqui, quero voltar para perto de casa. E aí fiz contato com o Luiz Veiga, que era o diretor de jornalismo aqui da InterTV, e ele falou, Fernando, eu estou indo para a InterTV Rio Grande do Norte, quer vir? Eu falei, não, não quero mais subir não, agora quero descer, quero voltar para casa, quero voltar para o Rio, quero voltar para perto de casa. Eu falei, então vou te dar o contato do Marcelo Vicioli, que é o diretor de jornalismo do Núcleo Rio hoje, e aí você trata com ele. Foi nesse momento exato que Guilherme Peixoto, que é a joia rara de Friburgo... É, o Guilherme Peixoto se encaixou muito bem. Muito bem. Guilherme Peixoto estava saindo de Friburgo naquela época para ir para Globo Rio. E eu fiquei na vaga de Guilherme. Foi assim, imediato. Foi, acho que em questão de 14 dias eu já estava aqui em Friburgo. Que para mim foi muito bom, porque eu já conhecia a cidade, já amava essa cidade aqui. Ah, você já conhecia Friburgo antes? Você vai falar que eu sou muito namorador. Eu já falei da Flávia que foi para São Paulo e Aracaju. Mas por que eu conheci Friburgo? Vamos contar depois do intervalo. Está certo, Marconi? Já está na hora. Vamos lá. Acesse tvzoom.com.br E fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. Agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br A sua notícia na internet. Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão. E pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Doutor Gleitson Marouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. A gente está conversando hoje com o Fernando Moraes. Vamos chegar já já ao novo jornalismo da TV Zoom. Mas antes a gente está conhecendo um pouco mais sobre... Um pouquinho sobre o Fernando Moraes. Agora vamos falar sobre essa paixão para o Friburgo que você disse que tem. E agora eu pensei que você chegou aqui para trabalhar na InterTV. Você disse que já conhecia o Friburgo. Já conhecia, rapaz. Eu sempre fui muito empreendedor. Então, paralelo ao trabalho na Sônia Abrão, na Band e tal, eu sempre tive empresa de comunicação, de assessoria de imprensa. E eu fazia assessoria de imprensa da rede Cine Show, do cinema. E aí eles vendiam aqueles tickets de ingresso para empresas. E foi o dia da secretária, eu vendi uma pauta. De dia da secretária, venderam um monte de tickets para a Unimed, se não me engano. E aí eu vendi a pauta para o SBT aqui, a Caroline, que é a minha atual futura esposa. Atual porque ainda vai casar, mas ela já é minha atual. Você ainda está enrolando ela? Estou enrolando. Ela era produtora do SBT. E aí nos conhecemos numa oportunidade de pauta, de jornalismo. Ela é jornalista também. E aí acabou que nós fizemos essa... Só um minutinho para o Marconinho. Você quer que eu sente a guindulagem aqui? Ah, bota o meu microfone. Ah, perfeito. Olha aí, o cara tem experiência com televisão. Mas só de botar o telefone para cá já ajuda? Já. Ah, então pronto. Então está bom. O meu telefone estava perto do receptor do microfone. E estava incomodando. Isso aí a gente fala, o programa é gravado às quartas-feiras. Mas é ritmo de ao vivo, né? Mas é ao vivo. Então vocês já me conhecem há 19 anos. Sabe que há 3 anos eu faço programa, 4 anos eu faço programa gravado. Isso aí. Mas eu sempre falo, é como se fosse ao vivo. Então aqui não tem montagem. Isso aí. Eu não tenho nada contra edição, não. Mas eu prefiro fazer assim. Então quando acontece esses probleminhas no meio do programa... A gente mostra. E eu tenho feito isso no jornal também. É, não tem problema nenhum, não. Mas é isso. A gente não tem que esconder nada aí. Não é nada demais, não. Isso é um detalhe técnico. Detalhe técnico. Isso aí. Mas foi isso. Vamos lá. Conheci Carol então a trabalho e começamos a namorar aqui. E eu comecei a conhecer Friburgo. Então a primeira vez que eu me hospedei em Friburgo foi naquele hotel do Rodolfo Acre, lá no alto do teleférico. Eu achei lindo aquilo ali, aquele Recanto de Itália, se não me engano. Como é que é o nome do hotel? Eu acho que é Terra de Itália. Terra de Itália, Terra de Itália. Terra de Itália, acho que sim. Eu não me entendo, não. Fiquei ali e pronto. Aí comecei a namorar com o Carol. E, claro, terminamos depois. A gente era jovem, né? A gente tem mais de 10 anos. Mas ficou a amizade. E agora, depois que eu voltei para a InterTV, né? Tive algumas outras experiências aqui em Friburgo, amorosas, mas reencontrei Carol agora para a continuidade da vida, se Deus quiser. E aí a tua paixão, então, é por Friburgo e pela Carol? Friburgo e Carol, naturalmente. Então tá bom. O Nino útil é o agradável. O útil é o agradável. Mas Friburgo é uma delícia, né, Modesto? Eu sou carioca, da Gema e da Clara. Tive a oportunidade de morar em Aracaju, que é uma cidade, como a gente chama, de tiro, porrada e bomba. Homicídio todo dia, explosão de caixa eletrônico, assalto, uma violência absurda. Então, quando você chega em Friburgo, que você tem ótimos serviços, uma gastronomia mágica. A nossa gastronomia é muito boa. Mágica, maravilhoso. Visual... Maravilhoso. O frio que me incomodava, eu já acostumei. Aqui, ó. Estamos quase no inverno, eu estou tranquilo aqui, ó. Você vê, eu estou em Friburgo, eu não nasci em Friburgo, mas eu vim para cá, eu tinha dois meses. Morei 12 anos no Rio. O restante é a minha vida aqui dentro. Mas esse Friburgo me incomoda a ver. Ainda é. É, mas o restante é uma cidade que a gente adora, né? É lógico. Agora, você participou na InterTV, me parece que quatro anos, né? Sim, praticamente quatro anos. E você teve uma passagem meio político, né? Sim. Que você trabalhou na prefeitura. O que é diferente de você aprender nessa passagem lá? Ficaram marcas positivas, marcas negativas? Como é que foi a nossa experiência, hein? Ficaram marcas positivas e negativas. Eu aceitei o convite do Renato Bravo, que é meu amigo, eu gosto demais, amo de paixão, ser humano que eu... Eu costumo dizer o seguinte, aqui em Friburgo, se eu tiver algum problema... Por exemplo, bati de carro, me machuquei e fui parar no hospital. Primeira pessoa, liga para a Carol. Carol não atendeu, liga para o Renato, liga para a Cristina. Sabe? São amigos que eu tenho. Até me emociono de falar, porque gosto muito, 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 muito das pessoas. Não estou falando de político, não estou falando da psicóloga Cristina, estou falando de seres humanos, pessoas. E o Renato me chama para assumir a subsecretaria de comunicação, num momento em que eu falo, poxa, a vida inteira... Lembra que eu falei que eu sou empreendedor, que eu tinha empresa, que eu fiz assessoria de prensa e tal? A vida inteira eu tive esse lado empreendedor, de gestão, mas televisão sempre consumiu muito do meu tempo. Televisão, ainda mais na Globo, na Record, você tem que ter uma exclusividade, você não pode sair atirando para tudo quanto é lado. Até porque nem eles deixam, né? Não deixam, não deixam. Então, quando o Renato me chama para assumir um cargo de gestão de comunicação, poxa, de uma cidade que eu amo, falei, cara, é aqui, é aqui, fui embora. Então, no segundo ano do governo do Renato, o Renato entrou em 2017, eu assumi... Foi em 2017, né? Isso, eu assumi em janeiro de 2018. E foi uma experiência muito valiosa como profissional de comunicação, assim. Mas, como te falei, vi coisas muito boas, né? Que é a vontade de fazer, né? Quando a gente... Quando o político, né? Quando a prefeitura acerta a mão. Pô, é maravilhoso. É um gol. É um gol do Flamengo. Quando você vê que resolveu. É um defeito grave que eu descobri que você tem. Ser flamenguista, ninguém merece. E muito flamenguista. Rosto. Eu sei que você é demais. Você parece até meu querido amigo e irmão Celso Novaes. É, o Celso conheço. O figuraça. Ô coisa. Figuraça. Meu amigo Celso, o flamenguista mala. Ele é. Ele é dos bons. Ele é mala. Ele é mala. Mas eu gosto muito, eu adoro ele. É isso aí. Mas, ao mesmo tempo que tem o gol do Flamengo... Não vai dizer que é gol do Botafogo, não, porque eu vou brigar com você. Tem a goleada. Tem a goleada também. A prefeitura erra muito. A prefeitura erra muito. E isso eu vi de perto. Uma coisa que foi importante para mim como jornalista é entender o que é aquilo ali. Porque quando você é repórter, você recebe uma denúncia. Ah, está faltando remédio no Ralsertan. Aí você... Larga o aço. Para cima. Mas quando você está dentro da prefeitura, você entende por que faltou o remédio. A falta de planejamento. Às vezes, o prefeito tenta licitar o remédio. E o Renato sempre falou muito isso, né? Tenta botar o remédio. Você joga a primeira cotação para baixo para ver se você compra mais baixo. Só que aí dá deserto, porque ninguém quer pagar aquele valor ali. Eu sei. Né? Ninguém quer pagar baixo. Eu posso falar para você, porque eu já estive duas vezes presidindo a comissão de licitação aqui em Friburgo, em dois governos eróticos. Você sabe a dificuldade que é. Eu sei o que é. Muitas vezes você... Se você não chegar firme nos fornecedores, você... Meu amigo, você vai ficar fazendo isso? Exatamente. Você vai botar a boca no trombone, hein? Exatamente. Aí o cara vem. Exatamente. E o desgosto da política para mim é isso, sabe? É ver que tem esse jogo. É um jogozinho complicado. É um jogo que eu não gostei. Eu vou te falar que até tive a... Hoje eu acho que foi uma infelicidade de vir candidato a vereador. Nessa última eleição aí. Não soube trabalhar campanha. Nunca tinha feito isso na minha vida e tal. Vim apoiando o Renato. Foi uma coisa totalmente aleatória na minha vida, né? Mas eu acho que é importante para você. Importante. Mas confesso para você o seguinte. Depois que saiu o resultado e não rolou, cara, foi um alívio. Porque eu tenho amigos na Câmara que entraram, né? O Maicon Queiroz, por exemplo, né? Que é figuraça. É nosso colega de comunicação, né? E tal. Eu vejo a atuação dele. Eu vejo as coisas que ele está denunciando e tal. E eu acompanho muito o Maicon porque ele escancara tudo na rede social dele. Como ele já fazia como repórter, está fazendo agora como vereador. Aí eu falo para ele, Maicon, se eu tivesse ganho isso, eu acho que eu não sei. Não teria estômago. Eu acho que eu não teria estômago para tocar. Eu não gosto do trabalho que ele faz. Do Maicon? Não gosto. Já me separei aqui para ele que eu não gosto. Não gosto do jeito dele, não. Me lembro um outro que passou por aí. Eu não gosto do trabalho dele. Ele fala que eu não gosto. Eu não gosto do trabalho dele. Não gosto, para mim, eu não gosto do vereador desse jeito. Como repórter, não. Ele pode fazer o que ele quiser. Mas, para mim, ele está misturando as estações. É. Você, quando já tem uma participação, uma parcela sua de mercado, onde você se expõe dessa forma e leva para o público, pode confundir. Como vereador, eu não gosto. Como repórter, não. Ele tem o direito de fazer o que ele quiser. É o trabalho dele, lógico. Mas, como vereador, para mim, ele está misturando as coisas e eu não gosto. É. E eu realmente não gosto. Mas ele dá muita visibilidade, né? Porque já é especialidade dele, é dar visibilidade aos assuntos. Então, você acaba consumindo o conteúdo dele. É. E ele mostra muita coisa, assim. Mas, realmente, aí é o gosto, né? Não gosto. Eu vou ser claro. Eu deixei de assistir por isso. Porque me incomoda ele ser vereador e querer fazer a mesma coisa que ele fazer, antes. Eu acho que o cara que tem uma liturgia, você tem que respeitar essa liturgia. É. E eu me incomodaria com os bastidores, entendeu? O que eu vi na prefeitura. Justamente esse jogo do poder, o jogo da política, entendeu? É complicado. É muito cansativo. Aí eu falo, né? Se você ver, próprio Renato Bravo, né? Na eleição de 2016, a postura dele, o ombro dele, isso eu falo para ele. Ele estava assim, com a postura para frente, peitoral para frente. Pô, Renato entrega a prefeitura em 2020 com o ombrinho caído. Porque é exaustivo. É exaustivo. Realmente o trabalho é exaustivo. É exaustivo. Consome muito. Eu fui muito ligado ao ex-prefeito Herólico, né? Acompanhei ele muito de perto. Sim. Trabalhei com ele, inclusive nas empresas dele. Trabalhei na prefeitura com ele, porque eu lidei a vida toda com ele. Mas a gente sabe que é muito complicado. Muita coisa. Agora vamos falar da TV Zoom. Como é que foi o convite para você trabalhar na TV Zoom? O que você espera conseguir nessa experiência aqui, né? Porque você vem, você está vindo de canais abertos, né? Sim, sim. Expressão Nacional. Sim. Aí você tem que trabalhar na emissora TV a cabo local. Como é que é isso? Como é que foi esse convite e você aceitou? Modesto, depois de ter passado pela InterTV, por exemplo, e depois com a política, isso para mim foi um encerramento de ciclo no jornalismo. Por quê? Porque na InterTV é muito gostoso de trabalhar, você fica conhecido, famosão e tal, o Paraná. Mas, amigo, você trabalha dia 31 de dezembro, 1º de janeiro, no seu aniversário, você fica de férias pensando que você está atrapalhando a empresa. É uma coisa maluca. Não tem feriado, sábado, domingo. É uma loucura. É uma rotina que eu não quero mais para a minha vida. E a gente já conversou sobre isso na semana passada, né? Já, já, já. Não falar sobre coisas, né? Não no programa, mas na nossa vida, né? Não cuspir no prato que comeu ou não atirar a pedra para cima, né? É, eu falei o seguinte, eu tenho muito medo de algumas palavras que às vezes a gente fala e pode cair na cabeça da gente. Exatamente. Hoje, né? Eu prefiro falar isso. Hoje, aos 39 anos, no início do mês de junho, eu não tenho nenhuma vocação para voltar a fazer aquele jornalismo de globo ou de record. Porque é extremamente exaustivo e está chato. A gente vinha conversando sobre isso aqui antes de começar a gravar. Ah, não. Está chato. É, o jornalismo de TV aberta hoje, para mim, está insuportável. Está chato. Eu disse a você que eu... Olha, era uma coisa que até alguns anos, se você, para me tirar da frente do Jornal Nacional, era praticamente impossível. Pois é. Pois eu não vejo o Jornal Nacional, deve ter uns três anos que eu não vejo. Pois é. Pois é. Porque eu me cansei do Jornal de TV aberta. A linguagem está chata, os assuntos estão chatos. Os assuntos chatos, repetitivos. Exatamente. Então, assim, eu não estou com vontade de fazer mais isso. Depois da passagem pela prefeitura, eu dei uma enjoada de política legal. Então, Fecha, se você está em Friburgo... Mas isso passa também. Passa também. Mas, assim, eu fiquei enjoado do jornalismo. Do jornalismo. Eu enjoei do jornalismo. Entendeu? Eu estou muito mais em entretenimento e mercado financeiro, que eu estou mexendo com isso e tal, do que publicidade, que eu estou gostando também, do que propriamente com o jornalismo. E aí, quando acontece esse casamento da Cianfi com a TV Zoom, e aí Luciana, Salvador, já estavam em busca, né, junto com Júlio Cordeiro, com o Roosevelt, de um nome para cá, eu falei, poxa, aí é uma pegada diferente. Ah, é uma pegada diferente. Até porque eu sei também que você se dá bem com a Luciana já há um bom tempo. Muito, muito. A Luciana é um doce de pessoa. A Luciana é uma ótima pessoa mesmo. Doce, doce. Super professora. Ela é professora. Ela é professora, né? Super professora, né? Não, a Luciana é um amorzinho. Então, e eu já tinha esse namoro com a Luciana, desde o ano passado, de, de repente, voltar para fazer alguma coisa na TV e tal, para lá. Porque eu gosto muito. Isso aqui, gente, isso aqui que está na minha frente aqui, isso aqui é apaixonante. Isso é um vício, entendeu? Só que usado com moderação. É, e eu concordo com você. Usado com moderação. Se você usar demais, ele faz mal. Exatamente. É como tudo, né? Como tudo. Eu adoro a cervejinha. Se usar demais, não faz tão bem, não. Exatamente. Então, assim, o jornalismo, para mim, estava nesse clima, entendeu? O Globo, Record, está demais. Mas, aqui, a gente bota a nossa cara. E o mais legal de tudo, a gente está no ar, com esse novo formato do Zoom TV Jornal, acho que um mês e meio, dois meses, não sei. Acho que dois meses já. Eu estou impressionado com a audiência da TV Zoom. É. Todo dia, Modesto. Ela tem uma boa audiência, sim. Todo dia, alguém que não está no meu ciclo social, fala que viu, fala que está gostando, porque o formato do Zoom TV Jornal é o seguinte, é isso aí que você fez. O Marconinho passou aqui agora. É. Para falar do microfone, eu falo com o Marconinho, eu chamo a Alice, a Alice está falando comigo no ponto, eu falo com ela sem ela estar na imagem. E a gente inventa apelido para os repórteres. As pessoas entendem essa linguagem. É isso. Eu tenho que lembrar que é o seguinte, hoje nós estamos aqui na frente da telinha, mas amanhã, daqui a pouquinho, a gente está do outro lado da telinha. Exatamente. E a gente sabe, nós somos telespectadores. A gente sabe o que a gente quer ver, né? A gente quer ver, eu sei disso. Exatamente. Mas você, então, o convite veio desse grupo, dos quatro, uma doida? Exatamente, exatamente. Eles já estavam com a ideia de puxar o nome para o jornalismo. Eu já tinha conversa com a Luciana desde o ano passado para fazer algo no jornalismo aqui. E aí, quando houve essa migração aí, a Cianf TV Zoom, aí o meu nome surgiu. E aí eles me propuseram com essa liberdade que eu estou tendo, sabe? A Cianf em nenhum momento me fala, bate em fulano, passa o pano no fulano. Não tem liberdade editorial, eles são incríveis. Eles participam, eles opinam. Até porque... Mas de uma maneira eu estou achando leve. Eu quero lembrar o seguinte, a Cianf, como eu falei no início, é uma entidade centenária. Fala por si só. Tem um nome a zelar. Exatamente. E eles não iam enfiar a mão numa cumbuca? Exatamente. Para, digamos, se a gente falar os nomes de pessoas que passaram pela Cianf, nós vamos fazer um desfile de ilustres friburguenses com relevante serviço prestado. É uma entidade centenária, de gerações. Então, o compromisso dela com o bem feito, com a verdade, é muito maior. Se fosse um empresário. Sim, exatamente. E quando eu sou um pouquinho mais firme, um pouquinho mais agressivo, eu faço questão, e você pode reparar, de falar assim, isso é uma opinião minha. Eu sei. Minha do Fernando. Não reflete a opinião da TV ou da Cianf, ou da própria Alice. A Alice é um pouco mais contida, mais comedida. Eu que às vezes fico... Porque, Modesto, quando você sabe disso, você passa pela prefeitura, e aí você vê, tem notícias, que você sabe que o prefeito é a vítima da notícia. Mas tem notícias que a gente sabe que o prefeito está dando mole, e está sendo lerdo, lento, omisso com algumas coisas. Não tem hora que você precisa... Você sabe de ser nele. Eu faço esse trabalho aqui há 19 anos, eu sempre falo, primeiro, eu procuro criticar o fato. Exatamente. Não a pessoa. Exatamente. Eu critico o fato que eu estou vendo. Então, é diferente. Mas me diga uma coisa. Evidentemente, que eles não trariam um profissional com a sua experiência se não tivesse a intenção de fazerem mudanças no jornalismo. O que vocês já estão fazendo e o que a gente pode esperar de outras medidas, inclusive com relação ao uso de outras mídias? Como é que vocês estão pensando nisso? Perfeito. Então, o jornal já mudou de formato completamente. Antigamente, a Alice ficava na redação. O jornal era gravado com cabeças, para o pessoal poder entender. Escreve a chamada da reportagem. Então, vai, chama a reportagem. Aí, lá em cima, na ilha de edição, o Rafael, que é o nosso editor, montava o jornal todo. Entrava a reportagem, a Alice, reportagem, a Alice, reportagem, agora não. Agora, a gente fica aqui no estúdio, ao vivo, totalmente, jornal totalmente improvisado. Acabou o teleprompter. Teleprompter é aquele textinho, né? Que fica passando na frente da câmera para o apresentador ler. Acabou o teleprompter. Eu e a Alice, a gente tem que saber o que está sendo falado no jornal. E todas as notícias a gente faz de improviso. Claro, temos a informação, temos a colinha. O papel não sai da minha mão, até porque dá branco. Mas é improviso o tempo todo. Então, eu fico no estúdio. Eu tenho a Alice agora, que fica na redação, como um link. Então, chama uma reportagem, a autoridade deu resposta, a Alice vem com a resposta oficial. Saiu alguma coisa de vacina e tal? A Alice é o nosso link dentro da redação para poder atualizar as informações. Ela fica, enquanto o jornal está no ar, ela fica no Instagram da prefeitura, fica acompanhando os grupos de notícias para ver se saiu alguma coisa. Ela me fala no ponto. Então, o jornal ganhou em dinâmica. A gente está acelerado no jornal. A gente faz um primeiro bloco, geralmente, mais longo, com os assuntos quentes do dia. Alice entrando o tempo todo comigo. E o fato de vocês também entrarem ao vivo um pouco mais tarde, vocês pegam mais notícias. Mais notícias. Atualizações da Covid, que a prefeitura solta no final do dia. Mas eu tenho vontade ainda de fazer outras coisas nesse jornal, como o link ao vivo na rua, por exemplo. Legal. Você sabe que a TV Zoom já teve uma época que ela chegou a ter um link na rua. Eles estão, inclusive, agora vendo qual vai ser a tecnologia usada para a gente poder botar o link na rua. Na época a gente tinha alguma dificuldade, mas chegamos a usar o link. Sim, sim, sim. Carnaval, vocês fazem com maestria na rua, ao vivo. Fazia, fazia na rua, sim. Tinha link. Alguns lugares, nem todo lugar é possível, né? Aqui em frente à TV mesmo, como é que chama? A zona morta? É, é zona escura. É, porque não pega o sinal do celular direito e tal, né? É, não pega o sinal, o sinal é ruim. É. Mas o legal é isso, a gente está com uma equipe muito bacana. Eu, no começo, falei assim, poxa... Mas vocês pensam em fazer mais alguma coisa além do Zoom TV Jornal, investir mais em jornalismo? Sim. Porque a gente tem aqui, né? Os programas, eu mesmo apresento, mas... Sim, sim. Não, eu não posso falar que é um programa de jornalismo, né? É um programa que eu não sei nem ver. Se você me perguntar, o programa que eu apresento, pedir para me descrever, eu mesmo nem sei. Falar nisso, Marconi, eu não estou vendo hoje aí os dados do Lagem, me ajuda aí, bota por favor. Tá? Bota isso, para ajudar o Lagem aí. Boa. Isso é legal, bota. Mas, então, porque eu acho importante a gente ter notícia. A TV Zoom tem uma coisa que eu prezo muito, é a credibilidade que ela tem. Exatamente. Então, na hora que as pessoas... Eu já ouvi isso muito. Ah, Modesto, eu ouvi a notícia na TV Zoom, então eu acredito. Exatamente. Esse legado vocês têm... Isso é muito legal. Isso é uma responsabilidade que vocês têm que... Sem dúvida. É um compromisso que vocês acabam tendo que manter, né? Manter, sem dúvida. Mas é a responsabilidade boa, né? É melhor do que você chegar numa emissora que sempre tocou tudo nas coxas. Isso, isso. Você tentar virar esse jogo. Em ascensoria de imprensa, a gente sabe que para construir uma imagem demora anos. Isso. Mas para destruir... Destruir é um segundo. Vai. Marconi, está na hora do intervalo, né? Esqueci. Vamos lá. Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão. E pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo, existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Doutor Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. Agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br. A sua notícia na internet. Estamos retornando, vamos conversar agora. O que eu não respondi? Então pode responder. Sobre o que mais fazer no jornalismo. Vou falar rapidamente sobre isso, né? Isso ficou faltando. A gente entende, a Cianf entende, todos nós sabemos. O jornalismo tem que migrar de uma vez por todas para cá, para a palma da sua mão. A tvzoom já tem o aplicativo da tvzoom. Que funciona bem. Que funciona muito bem. Mas, gente, grupo de notícia, Instagram, Facebook, as pessoas não saem daqui. As pessoas não saem daqui. Eu agora aqui, enquanto a gente está gravando, eu já estou aqui com 11 chamadas aqui de WhatsApp. Eu estou com, deixa eu ver aqui, nove mensagens de Instagram. Então assim, é isso aqui. A nossa vida virou isso aqui. Então, eu acho que o jornalismo da tvzoom tem que migrar cada vez mais para as plataformas digitais. Tanto com o nosso conteúdo do zoom tv jornal, como também nas ruas, por exemplo. Isso é uma coisa que eu quero muito implementar, mas eu sei que a rotina do repórter não é fácil. Por isso que eu estou cobrando ainda de leve. Mas é, está na rua, viu alguma coisa? Já faz o vídeo ao vivo ali da rua mesmo, se filmando. Manda para a gente, para a gente poder postar. Hoje você tem essa facilidade, né? Exatamente. Hoje você tem uma banda larga já com boa capacidade. Exatamente. Qualquer aparelho celular hoje permite você ter imagem de alta qualidade. Exatamente. Qualquer aparelho de bilho reache dá condição. Eu já fiz reportagem aqui para a tvzoom de passar em frente à prefeitura, vi uma manifestação lá de pessoal que queria abrir comércio e tal. Eu fiz a matéria do celular. É, hoje permite sim. Então, acho que aumentar a presença da tvzoom, do jornalismo da tvzoom, nas redes sociais, para as pessoas poderem consumir o nosso conteúdo na palma da mão. Acho que isso precisa explorar mais. Existe. Será que existe algum pensamento? Isso passa pela cabeça de vocês? Ou ainda é muito prematuro imaginar, por exemplo, um jornalismo, digamos assim, com maior duração? Não vou dizer 24 horas por dia, porque é complicado. Mas você, digamos, teve um jornal com mais edições durante o dia? É, ainda não estamos nesse ponto. A gente acabou de reformular a edição já tradicional do TV Jornal e tudo. Mas eu acho que, sem dúvida, cabe um espaço, uma edição de manhã, sem dúvida cabe o espaço. E, de repente, na hora do almoço, como a Globo faz isso. Como faz, né? Como a Globo faz. Só que a Globo tem um negócio que eu lamento um pouco, que você, ele entra naquela ideia de que se você jogar notícia várias vezes no dia, você massifica. Sim. E, às vezes, fica chato. Você já viu de manhã, aí chega na hora do almoço, você aparece a mesma notícia, você não tem paciência. Exatamente. Tem uma lógica que é massificar a informação. É. Mas isso aí pode caber para quem... É. Se eu vi uma notícia de manhã, eu não quero que fale da mesma notícia na hora do almoço. Exatamente. Se você... Eu até entendo que a audiência é rotativa, cada vez mais. O controle remoto faz a pessoa girar. Agora, quem assiste a Globo News, por exemplo, e eu fiz muito Globo News, uma tarde inteira, vê que a mesma reportagem, não é nem o mesmo assunto, não. Não é o mesmo reportagem. A mesma reportagem entra no ar a todo tempo, a todo tempo. É como se você fosse dando um upload, um loopzinho. Exatamente. Então, isso é cansativo. Eu não gosto disso. Isso é muito cansativo. Eu lembro de entrar na Globo News com o mesmo assunto, na edição das três, das quatro, você vai entrando toda edição. É a visão jornalística que eu não gosto. Exatamente. Então, acho que a prioridade hoje da Cianf aqui é cuidar da notícia de Friburgo, do jornalismo de Friburgo, gerar mais conteúdo de qualidade. Inclusive, essa semana teve a estreia do nosso painel, com a Luciana, tratando de transporte público e tal. Isso, eu sei. Que já é um programa novo e tal. Eu acho legal isso. É um formato novo. Pelo que eu entendi, pelo que o Sablão me diz, me parece que é um programa semanal por enquanto. Por enquanto. Ele tende a ter mais dias. Mas a grande ideia é pegar o principal assunto do dia e explorar o assunto. Porque no jornalismo, você trata um assunto num telejornal por dois minutos, três minutos no máximo. É o assunto mesmo que está previsto para amanhã, amanhã que ele vai estrear, né? Isso, isso, isso. É um assunto que está aí na boca do povo, né? Na boca do povo, que é o transporte. Hoje mesmo, eu saí de manhã para falar nisso, só com uma informação, né? Eu fui tomar hoje a gripe contra a influenza. Ah, tomou, tomou. E optei por ir lá na UERJ. Fiquei muito feliz. Não sei de quem partiu a ideia de usar o espaço da UERJ, mas que lugar muito bom. Ali é ótimo. Muito bom lugar. Meu filho já tinha vacinado contra a coronavírus. Papai, o negócio lá funciona. Tem um galpão antigo com muito espaço. É um local fácil de estacionar. Eu gostei muito. Lá é ótimo. Foi rápido. Isso aí. Está de parabéns, eu não sei quem teve a ideia, mas é um espaço legal. Ali o Silvio Henrique Brown, a gente tem que analisar que o Silvio Henrique Brown é muito desconfortável. É, e fica todo mundo muito junto. Muito junto. Isso é uma coisa que tem que se rever. O principal posto de saúde da cidade está mal... A logística dele não é legal. A logística não é legal. A gente fala muito isso aqui. Muita fila. Muita fila. Muita gente junta. Muita gente junta. E lá, não. Achei legal. Olha, isso eu recomendo. Amanhã tem vacinação para quem tem mais de 70 anos. Vale a pena. Eu sei que vai encher lá o UERJ, mas não. A gente tem muito espaço. Isso aí. Isso aí. E o atendimento do pessoal lá, nota 10. É caprichado, né? Falar nisso é uma das coisas que me chamou bastante a atenção. Eu tomei as duas doses da vacina contra o coronavírus e agora da influência essa semana. As três equipes que me atenderam, parabéns à prefeitura pelas equipes dela. Parabéns ao pessoal da saúde. Eu digo que o que melhor funciona na prefeitura... Lamentei muito a saída da Fabiola Braspenas, né? Mas, assim, a subsecretaria de vigilância, a gestão de vacina, de imunização da cidade é muito, muito legalzinho. Muito legalzinho. A Fabiola já estava lá há bastante tempo. É. Não sei as razões, mas a gente respeita. É, lógico, lógico. A gente... É um baita profissional. É. Baita profissional. Mas nós estamos chegando já aí no... Na reta. Na reta final. Eu tenho uma coisa que eu quero saber da opinião aí com o profissional. Nós já falamos do jornal. O jornal está com uma nova dinâmica, realmente. Isso acaba exigindo de vocês... São mais espontâneas. Sim. O telepronto é uma ótima ferramenta, né? Sim. Mas, de certa forma, ingesta um pouco o profissional, né? Ingesta. Editorialmente ingesta tudo, né? A gente sabe que é útil. Chegamos a uma época aí, até se pensou em eu usar, eu falei, ah, não, isso é comigo. Vamos de improviso. Não, não, comigo, não, não. Isso é muito tempo atrás, né? Se pensou aí usar, logo que a TV1 comprou, né? Falei, não, no meu programa isso não vai rolar, não. Boa. Primeiro que eu sou engenheiro, eu não sou jornalista. É, lógico, lógico. Eu estou aqui porque o Salvador se irmou de me botar sentado aqui. E faz muito bem, Salvador mandou bem, né? É, ele fala, eu acho que sim, né? Eu sempre falo, eu não posso dizer que eu faço jornalismo como vocês fazem, eu converso. Ah, que isso. Você tem história, está indo para mil programas daqui a pouco. Eu converso. Mas vamos falar um pouquinho dessa sua experiência aí, que você já é bem grande. Como é que você imagina o jornalismo daqui a 10 anos, por exemplo? Pois é. Você já parou para pensar nisso? Porque se a gente, vamos pensar, 20 anos atrás, quando a gente falava em jornalismo, a gente sabia muito bem o que que era, né? Eram aqueles dois apresentadores, matérias que vieram da rua, o cara de motocicleta correndo com a fita VHF na mochila. Para entregar correndo. Entregar correndo, a edição correndo. Hoje você faz a notícia, como você disse, na frente da prefeitura você faz a notícia e manda. No celular rapidinho, você faz no celular. Você acha que, como é que você acha que o jornalismo vai funcionar daqui a 5, 10 anos? Pois é. Eu acho que cada vez mais digitalmente falando, como nós estamos querendo aqui botar a presença digital. A gente estava até conversando, né? A gente entra no Jornal Nacional daqui a 10 anos, né? Como é que fica? Eu acho que vai existir. Vai existir. Acho que o formato da TV aberta, da TV Zoom, enfim, a televisão, essa caixinha onde você está nos assistindo, quem não estiver no aplicativo, lógico, na internet, ela vai existir porque ainda tem muita gente que assiste. Ainda acredito que tenha muita gente. Agora, a participação de mercado, né? A gente falando em esfera publicitária, por exemplo, caiu muito também. Caiu, sim. As plataformas digitais, hoje você entra no YouTube, por exemplo. Hoje eu estava assistindo alguns vídeos de aula no YouTube. É o tempo todo entrando no comercial, propaganda. Tá, tá. É o tempo todo. Instagram, Facebook, é propaganda o tempo todo. Mostra que a televisão perdeu espaço. Tá. Em relação a... Que quem está investindo lá, não vai... Não está... Está dividindo a grana. Exatamente. Por isso que nós aqui da TV Zoom estamos totalmente digitais. Já com sites, plataformas, Instagram, Facebook, tudo. Então, assim, eu vejo o futuro do jornalismo cada vez mais digital e informal. Tem que quebrar essa formalidade. Tem que quebrar aquela cisudez, né? Tem que quebrar. A notícia não precisa ser dada com... Claro, tem notícias que você não vai noticiar, por exemplo, que morreram oito com a Covid. Ô, minha gente, morreu oito pessoas. Exatamente. Mas, pelo amor de Deus, tem muita notícia. Você não precisa ficar... Exatamente. O próprio Jornal Nacional, quando o William Bonner e a Renata começaram a levantar para ir até o telão conversar com o repórter de link ou na prisão do tempo. Isso foi o nosso. Eles estão levantando da cadeira no Jornal Nacional. Gente, isso é um básico. Isso é tão pouco. Isso é tão pouco. Por isso que aqui no nosso jornal a gente tenta fazer tudo bem conversado, bem improvisado. Entendeu? E manda beijo para o telespectador no meio do telejornal. Não vejo problema nisso. Não, eu também vejo, não. Você está se aproximando da nossa audiência. Você tem que trazer... A pessoa tem que olhar, por exemplo, você na rua, tem que... Comigo sempre foi assim, porque como eu falo, como eu não sou jornalista, a pessoa me olha como... O Modesto, o engenheiro. Hoje eu fui tomar vacino, a pessoa estava fazendo a anotação. Ô, Modesto, como é que você vai? Aí me perguntou, o que você acha da Itapemirim? Eu falei, ah, é muito comum isso. As pessoas me perguntam... Que ele é sua opinião, é. Olha, então, em época eleitoral, eu não peço voto para ninguém. Mas o que vem de GNP1 da Modesto, o que você acha que eu vou estar em fulano? Quem vai ganhar? Quem vai ganhar? O que você acha que eu vou estar em fulano? Beltrano? Aí eu falo. A minha opinião, dou. Me pediu, dou. Se eu não pediu, não dou. É lógico. Mas eu também... Por exemplo, você está... Uma tirada interessante que a TVZone fez, foi até a ideia do Marconim, o meu programa. Ele, a partir do início do ano, ele passou a jogar no inédito no YouTube. No YouTube. O que eu faço? Eu pego o aplicativo. Vou lá, linko na TV. Isso aí. E eu tenho muita gente que está assistindo assim. Não, quando eu falei que vim aqui, um monte de gente falou, ah, legal, já assisto o programa, vou assistir você lá. É, mas eu pego a TV em casa, você vê na TV de 41 polegadas, 55. Isso aí. Quem gosta, eu fico... Então, é o que que é? Tecnologia. Tecnologia. É. Bem, estamos chegando aí, o Fernando, aí falta um minuto só para terminar. Com o Marconim, tem cervejinha hoje? Tem cervejinha. Eu não bebo cerveja, eu não gosto de cerveja, o cheiro me arrepia todinho. Mas um quente eu gosto. É. Aí pouco, né? Porque se eu for beber quente todo dia, não vai dar certo. Eu vou falar uma coisa de vocês. Eu bebo em casamento só. Eu sou cervejeiro por natureza. Ah, eu não gosto. E de uns 10 anos para cá, eu passei a ser cervejeiro das cervejas... Artesanais. Eu falo, artesanal, o americano é muito sabido, né? Que ele botou... A Serra Nevada, por exemplo, eles chamam de artesanais. É uma fábrica. Sim. Não é uma fábrica de massa, como é a Ambev, né? Sim, sim, sim. Mas a Ambev mesmo tem muitas cervejas que eles vendem com artesanal, que era uma pequena cervejaria que eles agregaram. Então, hoje eu troco quantidade por qualidade. Isso aí. Isso aí. Então, ao invés de tomar 3 garrafas de 7 reais, eu tomo uma de 21, 20 tantos reais. E assim vai. Mas eu gosto, adoro cerveja. Quente mesmo, eu não sou muito chegado ao quente, não. Ah, a caipirinha de morango é bom. A caipirinha não toma porque eu tomei um porro e parava no hospital, eu nunca mais quis. E eu só tinha 18 anos. Depois de contar fora, eu dou a história dessa. Eu nunca passei mal com bebidas, viu? Não, eu parava no hospital duas vezes por causa de beber de massa. Bem, eu, Fernanda, teria os seus 30 segundos aí, você... Já, já você vai estar no ar de volta aí. É, eu vou estar no ar daqui a pouquinho. Mas eu quero agradecer, agradecer você por esse bate-papo gostoso. Passa muito rápido uma hora. É. Muito rápido, muito rápido. É por isso que é bom, uma hora é bom que passa rápido. Exatamente. E agradecer a todo mundo da TV Zoom. Eu estou surpreso com a audiência do Zoom TV Jornal, dos programas da TV Zoom, né? A gente fazia Globo, na InterTV, a gente achava que aquilo ali era o céu, era o limite. Aqui, a gente tem uma audiência muito bacana, as pessoas falam sempre comigo, todo dia na rua. E eu fico muito feliz, a gente está fazendo parte desse novo projeto. Lembra que eu falei que eu estava cansado do jornalismo? Aqui o jornalismo é gostoso demais, é bom de fazer, o time é entusiasmado, os repórteres têm vontade, a equipe está no gás. Aqui é gostoso fazer jornalismo e vem coisa boa por aí. Vocês podem ter certeza que a gente vai sempre trabalhar para melhorar cada vez mais. E está mais perto de você, falando daquele jeitinho que a gente já fala no Zoom TV Jornal. Bem, agradeço ao Fernando, que está representando aqui a equipe de jornalismo da Zoom. Sempre foi, há muitos anos, o jornalismo foi o cargo-chefe da emissora, há muitos anos, né? E vou deixar uma frase, foi um grande jornalista ele, pelo menos eu considerava, o Alberto Diniz, né? Foi um renomado jornalista, faleceu aí, me parece que uns três ou quatro anos atrás, era escritor e professor. Ele disse uma vez o seguinte, a sociedade é maior do que o mercado, o leitor não é consumidor, mas cidadão. O leitor não é consumidor, mas cidadão. Jornalismo é serviço público, não espetáculo. A sociedade é maior que o mercado, o leitor não é consumidor, mas cidadão. O jornalismo é serviço público, não espetáculo. Quando ele fala serviço público, para mim está na credibilidade. Jornalismo sem credibilidade, que não passa. A gente pode dar uma notícia ruim, sim, às vezes acontece, né? A fonte falhou, não apurou direito, mas não se pode fazer um jornalismo com base na mentira, né? Não dá, eu não gosto. Enfim, fica essa frase do Alberto Diniz, é Diniz ou Diniz, né? Não sei, não sei qual é a pronúncia certa, mas eu sei exatamente o que você está falando. Mas foi famoso, ele deixou marca dele. Sem dúvida. Uma boa noite a todos. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom. E aí